é gente aqui a gente chama-se cidade de cidade não, rua de bom sério né ai a gente ta fazendo aqui um cortinho para Lisângela, o pessoal ta ajudando aqui é Lisângela e aqui é Edson pegando voluntários, eu tava jogando a gente aqui ai ele pediu uma cora para amarrar o cabelo, mas errada de um jeito, foi? ah de um jeito, ta uma promessa ai, daqui um dia nós vamos cortar ai de jeito, depois tu diga a promessa do que é promessa que é Jesus, é pronto, ai vou aqui falando das pessoas que ajudou, viu Lisângela que agradeceu ela, você vai agradecendo também viu, olha Bibi que trabalha no matador ele doou 5 sacos de cimento e a média de 800 tijolos, Bibi que trabalha no matador em soldado e eu nem sabia, ele mata bode, ele nem fala, aquilo não é muito caralho, é muito bom, ele ajudou outras pessoas mas não fala, quem precisa matar um bode, contrate ele que ele vai matar onde tiver o bode e o bode, bode, o que você quiser, Bibi que trabalha no matador e ele não falou para divulgar o nome dele, mas não é que ele, né? conhece ele demais, é pequeno eu vim saber porque eu perguntei ao pai ontem na feira eu conheço ele é ai pronto, já disse né ai Clécio é um menino que mora em Marizias ele é filho de Neném, que é irmão de Geraldo, conhecido por Geraldo Bocamolo esse menino subindo de Geraldo Bocamolo, filho de Neném subindo de Gilberto, que trabalha na prefeitura, que bota água no caminhão ele doou 100 reais, de lá de São Paulo que ai doou, ai também é Dilson que vende mercadoria, de produtos de beleza que é filho de Edson, que vende produtos de beleza dos cintos, da Cicina Folha um galê que gosta de correr cavalos, tem? eu sei, eu sei, aquele bicho que tem uns caras de uma queigada mesmo é ele mesmo é como esqueci o nome é Dilson, o nome é Dilson é Dilson, é doou 100 reais também é sim, pronto, é doou 100 reais também deixa eu ver aqui ai vamos dar uma lista aqui já teve a tua irmã, não foi? vamos lá ai eu recebi esse 200, passei para a sua irmã que ela não quer aparecer, tá ali foi, foi essa aqui não fala é porque eu fiquei responsável só de comprar o material, né? é, a timidez não deixa ninguém falar mas eu não entendo, a timidez ai tem os pedreiros também, que é vizinho dela que é voluntário, que construiu, cobriu não foi? mas eles não querem falar, a gente respeita a vontade de cada um, não é assim? hum ai tem Priscila de Zé, que ajudou foi a primeira pessoa a dar dinheiro para essa essa obra, não foi? a primeira, disse aqui ó tá, aqui a primeira pessoa dona negra, né? minha só minha madrinha sua madrinha, né? deu uma ajuda também ela não disse o valor que elas não querem dizer Maria deu uma ajuda também quem é Maria? Maria do Baco, cunhada minha do cunhada, né? Nete Nisse dona da guia dona guida dona guida, né? porque eu sou minha analfabeta dona guida meio, não sou analfabeta mesmo não, mas dá para mim é que dá uma roda meio apalhada é de Leusa Adelino Adeildo Alex Alex Rita vocês são os irmãos são teus irmãos, né? os irmãos de vocês aí Fabiana Andrade Helena Fátima de Claudinho que é a velha dona, né? duas telhas foi duas telhas foi ela duas telhas Juninho Beto do Mercadinho, não foi? Deu uma ajuda também todos que eu estou falando aqui deu uma ajuda Sinha cunhada seu cunhada, né? Helio de Maria Ferreira, né? não, João Ferreira João não sei nem é, Helio, seu primo é é um padre um padre Tony foi o ajudante um padre Tony, né? é Tony e Projeto Boa Semente deu o banheiro que já não mostro, viu? deixa eu ver mais aqui se tem mais alguém pode mostrar se quiser agora ela saiu é é ela tá falando, né? eu tô procurando ela pra falar ela eu digo passa aí a máquina pra minha mão passa aí aí eu vou falar com o pedreiro aqui ué aí falta o que tanto aqui pra terminar a obra? rapaz, aqui falta puxar o piso, né? que tem que puxar fazer o piso aqui que nem você tá vendo aí tem que aterrar, né? que tem esse acabamento de fora aí e ela ela diz que vai fazer uma puxadinha aí uma areazinha de serviço também o tijolo ali já dá de sobra aquele tijolo o tijolo não precisa mais não, né? é porque só é duas paredinhas ali dois só é o ela ali já tem esses ali aí tem esse acabamento tem que não vai dar eu terminar hoje e outro dia o acabamento termina aí e o piso aí e a área de serviço, né? aí hoje tu rebugou essa parede, não foi? eu rebugou essa parede aí isso aqui aqui, pronto falta esse pedacinho, né? é, esse pedaço esse pedaço não vai dar a fechar ou então que você sair meio cedo tem que cuidar do gado deixa eu filmar aqui é isso aí não é falo aqui, gente, banheiro aqui quem doou foi a igreja boa semente o banheiro tá pronto quase, né? tá o material o material olha já tem a pia janelazinha chuveiro o sanitário aqui tá o banheirinho virar a igreja boa semente aí tá faltando num momento algum material ou não? é porque eu não sei tem uns cabos ali achei pra lá deixa eu dar uma pausazinha você vai falar pra ensar no que falta, viu? aí, Elisangelo vai faltar uma vai faltar o que? tu falou pra habitar aqui uma porta, é? é que é pra abrir a parte da frente, né? uhum aí aqui vai ficar a cama aqui, é? cama e a penteadeira a cama e a penteadeira aqui nessa parte, né? isso aí se aí muita gente pergunta se tu só vive do Bolsa Família mesmo aí fala você mesmo só vive do Bolsa Família aqui no caso você explicou que você não explica assim aí o Bolsa Família foi anulado aí você tá recebendo o auxílio, né? eu vou assim que dá 300 e quanto? 75 pronto aí é o que você tem pra tudo pra energia, pra tudo, né? é quando é que o pessoal pergunta aí você responde no vídeo eles vêem lá é aí tu disse que falta mais um que? uns caibo pra ali, é? é vamos lá mostrar lá, vê? dois ó gente, aí aqui ó tem um falta conseguir uns caibos, né? um caibo uns caibos, um ribeia pouquinho aqui ó aqui dá o que? dá um metro de largura um metro de largura mais ou menos, né? vê daí se for ficar uma porta aqui dentro dá isso não isso só dá meio metro aqui meio metro aqui não dá dois de comprimento aqui não não, mas aí meu teijou tô falando em cima pra cobrir a telha ah, pra cobrir né? é pra cobrir aí dá um metro e meio de largura tu acha? é isso mais ou menos mesmo um metro e meio de caibo e ribeia pra quem puder doar, né? vai aí, deixa eu ver um, dois, três vai aí pegando cinco caibinhos aí tem um ali dentro ainda? sobrou? tem um caibo? tem aí o tijolo ainda tem aquilo ali, né? aham quatro caibos aí dá pegando, olha lá deixa eu ver um, dois quatro, cinco caibinhos um, dois elas tem um ali uns três caibos, né? isso aí a ribeia é pouquinho, né? se alguém doar algum dinheiro a gente compra, né? deixa eu ver o que o pessoal vai dizer, né? aí aí devagarzinho tá indo, ó já tá aqui, ó era bem pequenininho só tinha parte da frente, né? Alessandra aí tu vai agradecer algumas das pessoas algumas pessoas a todos mesmo a todos é agradeça aí obrigada a todos pessoalmente a Deus, né? é primeiro a Deus e ao pessoal, né? Alessandra isso aí porque estão a todos dando com boa vontade é porque ela assim tem vergonha, não pede, né? é porque ela é diferente mesmo mas a pessoa tem a boa vontade chega e ajuda ué, tu disse que teu menino ia mandar um alô como é que é? mandar um alô pro meu menino assim que mandou José Felipe minhas duas meninas Maria Emília e Valentina é a mulher, Josélia tu tem quantos filhos? tem três três, né? um um dois anos quatro no caso é duas meninas e um menino é isso aí mandar um alô que ele gosta desse vídeo tu disse que ia matar uma galinha em capoeira foi lá? tá pra nós matar, né? pra nós passar vai esse bichinho em roda mas tu demora demora o que, rapaz? como puro e matar galinha se você diz eu vou matar galinha quando me ver roda pela outra rua mas tu demora demais eu disse a você que quando chover tu sabe que aqui passa dez anos sem chover, né? se não quando tiver verde tudo bonito lá tu sabe que passa até dez anos se tu fosse agora pra nós marcar assim pra que a máquina feia água pra que a máquina feia água pra que ela morre é porque é porque hoje o espaço aqui tá pouco a bateria que eu já vim de São Vicente do Ceridó já já fui, já filmei lá hoje outro dia nós vamos lá aí tu passa quase um dia por lá é aí tu vai ter que matar três galinha não, não isso a gente é lá não é possível que o carro matando cinco não dê é melhor um bode logo é isso a gente vamos lá eu ligo pra tu e tiro um dia mas vamos lá é e gente pra ver esses vídeos se inscreve no canal de universo e quem invita? o vídeo só vai o vídeo só vai o vídeo só vai dando o dedo lá e pra nós ter esse negócio pra frente aí como tá dando força aqui o pessoal aqui que precisa eu tô fazendo só minha parte fazer minha parte que que Deus quer que nós faça né pronto já mostramos aqui tá aí trinta e seis andar sim pronta aí a gente vai finalizar o vídeo finalizar o vídeo aqui a Elisange ajudou foi a servente hoje foi a Elisange ajudou? fui a Elisange ajudou também hoje? quem? doutorzinho dá uma ajudinha aqui é porque tem muito ocupado com os carros ali vem enquanto vem aqui dá uma ajudinha é pronto deve ser o que eu vi aqui né é e e Teteo? Teteo foi meu servente hoje testado olha o tanto de areia que peneirou ali Teteo tá ajudando também? oxe peneirou areia foi? olha o tanto ainda tem areia peneirada ali arruma essa casa já tinha feito foi essa minha essa limpeza não foi o que eu fiz? foi pronto aí é isso aí aí já tá um bom andamento já né se Deus quiser o pessoal doar mais algum dinheiro aí a gente custou mais né é eu e Teteo tamo tanto com você no Rio de Janeiro eu fui eu até fui de perto de 36 andar comecei de baixo foi aquele que caiu em cima do povo não? é? foi aquele que caiu em cima do povo? não foi pra lá não morreu hã? um 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 desceu um um c um 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 Aí foi lá pra baixo, a prancha vinha lá de cima, pegou no nariz, porque ele estourou. Aí nesse dia tu não trabalhou não? Nesse dia não trabalhou. Ficaste nervoso, foi? É uma filha de gente pra comer, é uma filha daqui em Barroca. Tu fosse em que ano pra lá? Eu fui em 72. Em 72? Em 72 anos, me lembro de 23. É, então já faz 49 anos, né? É. Trabalhei em 3. Tu usou um cartão do Céu Lamar, do Rio de Janeiro, mas não recebeu aqui, tem que voltar. Tem uma identidade da Federal que é do Rio, é logo 3 aposentadores, mas só recebe no Rio. E é, né? Arrobaram ela daqui. E foi? Foi. Ah, pois é, Tetéu. Disseram a mim, mas os prédios estão todos no chão? Não pode. Eita, Tetéu, até tem um vizinho aqui. Eu comecei no Chapisco, de cima até embaixo. Foi, né? No Chapisco. Aí passasse quase 50 anos lá? Passei, eu fui em 70, eu voltei em... Eu passei uns 15 anos, não foi mais, trabalhei em 6. Eu saí de lá, não foi morado não, eu saí no sábado, para visitar a porta de minha mãe. Ei, mas... Ela até foi pré de 36. Mas tu tem quantos anos? Eu estou com 68, 69. Tu nasceu em que ano? Em 51. Aí... E que mês tu completou ano? Dia 22 de junho. De junho? Tu vai fazer... Já fiz. Não vai discutir essa idade, viu? Deixa eu falar. Ei. Já fez. Já fez, né? Hoje é quanto do mês? Hoje é 17 de agosto, né? Hoje é 17 de agosto. Então tu está com 68... Não, Tetéu. Tu está com 70 anos. É? Porque de 51 para 2021, aí 70 anos tu já fez. E é? Tu temou comigo toda vez que nós vim, eu já toco no assunto. Ah, cabelo. Eu já estou ficando louco. Mas vou aí, Tetéu. Tetéu, diga assim, se inscreva no canal Dinho Universo. É? Diga, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dinho Universo. Dinho Universo. Para ver se é um trabalhador que nem eu. E eu também, a gente trabalha demais. É, não. É porque você disse que quando tu era novo, tu tinha preguiça. Peguei, eu não trabalhava. Eu levantava, eu levantava, eu levantava de duas coisas de mim. E era, Tetéu? Plantava. É isso aí. Eu estou brincando, a gente não disse isso, não. Plantava um milho de paranço todo dia. No final do dia 15, só plantava presente lá em Alixote. O irmão dele. O irmão dele? É. Morreu a de foca, galera. Morreu a de foca. O teu irmão? Oi. Se você gostar, deixa pra lá. É, no momento de ser triste, não é bom, não. É, pois, olha. Nós vamos ficar por aqui, olha. Se inscreve no canal Vitor Salvagem, que é meu menino. E de Universo. E de Universo. Amém. E Tetéu, é aí, torcedor do Flamengo? Eu estou vivo. Torcedor do Flamengo? É torcedor do Flamengo? Eu sou do lado, né? Eu assistia no Maracanã. Mas é Flamengo ou Vazcaíno? Eu sou Flamengo, sou Vazcaíno. Mas, rapaz, esse bicho fica em cima do muro. Porque ninguém disse que era Vazcaíno de morrer. Esse tempo não existia ponto. Mas eu não sei ponto também, não? Não. Eu comecei dois dias só, eu vou de morrer. Começou a barra de Niteróis até o meio da rodoviária. Começou de montar fogo, vem de dar pra cá. Morreu o jeito da fome. Ah, não, não. Só dá notícia aí. Deixa pra depois. E depois vamos agradecer aqui, viu? Muito obrigado, Tetéu. De nada. Tu ajudou aí também. É. Eu não estou fazendo nada. É, é mesmo, Tetéu. E a Lisange aí, peça aí um apelo pra alguém ajudar mais. Que vai precisar, né, Lisange? Vai, não precisa. Estou assim aí. Peço assim, gente. Se vocês puderem me ajudar, me ajuda. Diga só assim. Se vocês puderem... Deixa eu falar de perto. Se puderem ajudar, me ajuda. Que você está prestando, né? Pois está bom, gente. Obrigado, gente. Fique com Deus todos aí. Se Deus quiser no próximo vídeo, nós já estamos bem avançados, né? Deus quiser. Valeu, Tetéu. Falou, gente. Aí, Dinho, meu amigo. Tetéu, vamos sair desse sol, que esse sol está te matando aí, viu? O quê? Esse sol está te matando. Mas tu já comece muita rapadura por farinha? Não, mas eu como matou, mas não. A gente prendeu o povo só com muita rapadura. É, né? Aí, vamos encerrar de verdade agora, né? Tá bom. Valeu, Tateu. Nice.